Fala, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. E antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram, quero lembrá-los do nosso apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. Convido vocês a clicar em conhecer as nossas recompensas. São bem legais, galera. Temos um grupo lá no WhatsApp, onde a galera já fez amizade, fala sobre os mais diversos assuntos relacionados a quadrinhos, filmes e séries. Além disso, nós somos parceiros da Amazon, da Panini e da loja Mundos Infinitos. Então, se você for fazer as suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda. Vamos iniciar aqui, galera, por publicações enviadas justamente pela loja Mundos Infinitos. Vamos começar aqui com os mangás. Eu tenho em mãos o volume 1 e volume 2 de Dandan, publicação da editora Panini. É um mangá de comédia. Eu vou ler essas duas publicações e daí, obviamente, vou resenhar e aí eu vejo se vou dar continuidade com essa série. Mais um mangá aqui, e essa daqui eu estava realmente afim de ler, que é o Mazinger Z. O Mazinger Z, não sei qual é a pronúncia correta, que é do Gonagai. Publicação da editora New Pop. E pela capa da edição você já vê que está relacionado com o Tokusatsu. Uma publicação bem caprichada, está bonita a edição, capa cartonada, tem aqui as páginas iniciais coloridas. Depois, obviamente, vem para o preto e branco, no papel pollen bold. Aproximadamente aí, 390 páginas de publicação. Ainda com a loja Mundos Infinitos, nós temos Batman por Brian Nazarello e Eduardo Risso. A dupla de sucesso de Sem Balas. Publicação bem bacana, está com capa dura, a arte também aqui chama bastante atenção. Tem aqui um verniz aplicado, localizado aqui. Material que vai contar com esses dois grandes artistas. Quem sabe eu faça uma resenha dessa edição de luxo. Aí nós temos mais um material aqui, da Mundos Infinitos, que é Wolverine, preto, branco e sangue. Material que, queira ou não, chama bastante atenção. Ele tem um formatão maior. Parece aqueles álbuns magazines, né? Olha só. Uma publicação que conta com vários artistas. E tem realmente um trabalho artístico muito bonito. Esse quadrinho aqui. Eu estou com o do Carnificina também. Estou tentando achar um espaço aí para poder resenhar as duas publicações. Mas realmente é um quadrinho bem chamativo, bem bonito, né? Essa série de cores tem também pela DC Comics, né? E aí, galera, eu vou deixar o link, como eu já disse, na descrição da loja Mundos Infinitos. Se você compra com um certo valor, você tem frete grátis. Tem os cupons também, que são vinculados ao próprio canal, né? Para dar aquela ajudinha aí na hora da compra. Então, se você ainda não conhece a loja Mundos Infinitos, clica aí no link que está na descrição desse vídeo. Agora vamos com publicações das mais diversas editoras. E eu abro com o Straight Toasters Torradeiras Assassinas, de Bill Sinkiewicz. Publicação da editora Conrad. Trazendo o material desse artista renomado, né? Tem um traço diferente no seu trabalho artístico, famoso por Novos Mutantes, por Electra Assassina. Moby Dick, que saiu recentemente pela editora Trem Fantasma, sendo republicado. É um material que está com bom acabamento gráfico. Tem essa arte aí com tons de surrealismo, colagens, aquarela. E aí ele muda o estilo de desenho dele em algumas páginas. E a gente já falou, resenhou essa publicação, justamente no quadro Central Resenhas. Eu e o Márcio, que é apoiador do canal, a gente falou um pouquinho sobre essa obra. E a gente chegou à conclusão que não é exatamente para todo tipo de leitor. Ela é bem viajada, tem algumas partes mais incompreensíveis. É uma HQ muito, muito interpretativa. Recomendo vocês assistirem a Resenha para decidirem se compram ou não esse material. Aí nós vamos agora de editor Amino, né? Com Criminal, mais um volume de Criminal. Esse daqui é o sexto. O último dos Inocentes, da dupla Ed Blubaker e Sean Phillips. Eu fiz a assinatura da coleção do Ed Blubaker e Sean Phillips para esse ano de 2023. Valeu a pena porque eu peguei os materiais com aproximadamente 50% de desconto. Então eu não preciso ficar aguardando grandes promoções para receber os materiais em casa pela editora Amino. Aliás, a gente resenhou também nesse último Central Resenhas Matar e Morrer da dupla. E meus amigos, que quadrinho foda! São quatro edições em capa dura. Tem até um pacote sendo vendido lá na Ramos, reunindo essas quatro edições. E eu dei a nota 10 para o material. O Pedro, que também é apoiador, leu a publicação, deu 10. O Sérgio também leu e deu 10. Então realmente é um trabalho espetacular Matar e Morrer. E Criminal é uma das suas obras mais famosas. Eu li as duas primeiras edições de Criminal quando saiu pela editora Panini. Mas faz muito tempo eu teria que, na verdade, reler nessas edições. E dar continuidade aí com os volumes faltantes que estão sendo completados pela editora Amino. Agora nós chegamos na editora Veneta com grandes artistas argentinos. Alberto Breccia, dispensa comentários. Juan Sasturain, que também dispensa comentários. Já fez dupla com o próprio Alberto Breccia. E Carlos Triho, meus amigos. Olha só! Uma constelação de gênios argentinos dos quadrinhos. Uma publicação da Veneta com capa dura. Esta é a guarda. O papel é o offset preto e branco. Particularmente, a capa da edição não me chamou lá muito a atenção. Mas eu preciso ler a obra para ver se essa capa faz sentido com relação ao conteúdo que a gente vai encontrar. Eu quero dizer que ela não chama a atenção como um quadrinho para você falar Nossa, esse aqui já pela capa você tem a curiosidade de ler o material. Mas no caso aqui, os nomes com certeza podem te convencer a dar uma chance para essa publicação. Pela editora DeVir, quatro publicações. Aliás, a editora DeVir vem fazendo um excelente trabalho com os materiais Image Comics que ela vem lançando aqui no Brasil. Eu gosto bastante da ideia do formato 2 em 1 até 3 em 1 para adiantar essas séries por aqui. Então nós temos Black Science, esse daqui é o volume 5, nesse formato 2 em 1 que eu mencionei, reunindo as edições 26 a 34. Eu tenho resenhado todos os volumes de Black Science aqui no canal. É uma série do Rick Remainer com a arte sensacional do Matheus Calera. E tem também uma colorização realmente fenomenal. Material de ficção científica. Temos também o quadrinho East of West, esse daqui é o volume 5 no formato 2 em 1, com Jonathan Rickman e Nick Dragota, que também faz um trabalho sensacional na sua arte. Também tenho resenhado todos os volumes de East of West. Muita gente considera o melhor trabalho do Jonathan Rickman. Eu ainda prefiro Black Monday Murders, que saiu pela própria editora DeVir aqui no Brasil. Foram lançados dois volumes, mas está em hiato lá fora. Dando continuidade à coleção de Sin City, nós temos mais um volume, A Noite da Vingança. Publicação aí que traz o Frank Miller ainda no seu auge. E essa coleção está sendo relançada pela editora DeVir, que já havia lançado anos atrás todas as edições de Sin City, mas agora ela conta com capa dura. E o papel é o offset preto e branco. E a arte do Frank Miller, aqui meus amigos, está magistral. Realmente é um dos melhores trabalhos em preto e branco que você pode ler em quadrinhos. Para finalizar a editora DeVir, nós temos a volta de Saga ao Brasil. Esse daqui é o volume 10, série multipremiada de Brian Kayvon com Fiona Staples. Para quem não sabe, o próprio Brian, lá nos Estados Unidos, entrou numa espécie de estafa criativa. E aí ele resolveu dar uma pausa na publicação, aguardou alguns meses ali, e depois ele retomou, e também a editora DeVir retoma a publicação aqui no Brasil. Eu acho que resenhei os primeiros volumes, mas eu preciso, na verdade, começar tudo de novo e ler numa sequência mais próxima de um volume para outro. É uma publicação com papel couché, colorida, e os álbuns da DeVir são maiores do que o formato americano. Isso daqui, galera, isso aqui é ouro. Isso aqui vale demais. Realmente uma série espetacular. Não é à toa que ganhou os mais diversos prêmios. E para terminar de vez a parte de aquisições, vamos de Pipoca e Nanquim, com mais um volume das Tartarugas Ninja, coleção clássica, volume 5. Eu estou devendo a resenha do 3 e do 4 ainda. Está na minha pila de leitura. Já falei do volume 1 e do volume 2. As edições são caprichadíssimas. Olha que guarda maravilhosa. As histórias são realmente muito legais. A publicação com papel offset preto e branco. E como vocês viram, tem algumas páginas coloridas. Realmente um grande trabalho de quadrinho independente. Um dos mais famosos, obviamente, lá dos Estados Unidos. E que também acabou ganhando o mundo. Seja através do desenho animado, através dos filmes e tudo mais. E agora sim, finalizando de vez, nós temos... Ah, meus amigos, enfim, a casta dos metabarões de Alejandro Jodorowsky com Juan Gimenez. Que dupla, meus amigos. É um spin-off da série Incao, que começou lá com o Jodorowsky e com o Moebius. Nós temos aqui essa bela arte de capa, né? É uma publicação que segue o padrão europeu. O papel é o capa dura, o papel é o cuché colorido, de boa gramatura, inclusive. Com essa arte que não é menos que espetacular do Juan Gimenez. E eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu prefiro a casta dos metabarões do que a série original. Que é o Incao, né? Da onde deriva a casta. E a editora Pipoca e Nanquim, com certeza, vai trazer as continuações de outros spin-offs aí da série Incao, né? Você tem os Tecnopapas, entre outras publicações. E, obviamente, todos esses materiais vão ter resenha em algum momento aqui no Central. Agora nós vamos às breves resenhas. Abrindo com Tex Wheeler, as aventuras de Tex, quando jovem, volume 43, o Círculo Dourado. Publicação da Mythos Editora, e eu já tenho resenhado todas as edições de Tex Wheeler. Material que agora, em 2023, vai sair com mais páginas. Nós vamos ter, acredito eu, arcos fechados, né? Trazendo aí as histórias do jovem Tex. É uma publicação com capa cartonada, o papel é o Paul and Bold, cerca de 68 páginas, em preto e branco. As histórias do Tex Wheeler, elas são contínuas. Obviamente, existem alguns arcos de histórias, mas você tem ali um fio que você acaba seguindo. É mencionado histórias passadas, então não é exatamente como aquela publicação mais clássica do personagem, onde você pega um gibi ali, tem a sua leitura e tudo se resolve. Aqui, realmente, ela demanda uma certa continuidade. E nesse volume aqui, o Tex Wheeler, que acabou se envolvendo em uma disputa por territórios que tem ali no Texas, onde os mexicanos estão sendo desalojados pelo governo dos Estados Unidos, e isso acabou atraindo a atenção de um grande proprietário de terras ali no Texas, que é mexicano, o Jair Cortina, que acabou entrando em confronto com o governo dos Estados Unidos, porque eles estão sendo simplesmente desalojados, despejados, porque eles estão tendo as suas terras expropriadas e sequer recebem indenização por isso. O Tex Wheeler, junto com o Jim Callahan, eles acabam indo numa reunião para tentar apaziguar os ânimos. Só que o Jim Callahan, na edição 42, acabou sendo assassinado a sangue frio, de uma forma traiçoeira, e aí o Tex Wheeler, junto do Blanco, seu fiel escudeiro mexicano, acabaram indo para essa região para buscar informações sobre os assassinos. E aí eles descobrem que tem uma conspiração, um grupo secreto, chamado justamente de O Círculo Dourado. Eles pegam o Juiz Lang, que parece que permitiu o linchamento de algumas pessoas, meio que dão umas porradas, tentam tirar informações à força para poder chegar nos nomes que lhes interessam. Então é uma edição lindamente desenhada pelo Brindisi, os roteiros são do Mauro Bozzelli, e as histórias continuam em alto nível. A única coisa que acaba, queira ou não, incomodando um pouco, é esse ar de invencibilidade do Tex. Ele praticamente nunca é ferido, ele sempre consegue superar o adversário, seja sacando mais rápido, seja no combate corpo a corpo e tal. Isso eu acho que acaba ficando um pouco monótono na publicação. Mas como as histórias são bem criativas, são bem desenvolvidas, isso acaba ficando em segundo plano. Mas é uma publicação, galera, que eu acho que vale a pena. E o Mauro Bozzelli conhece demais da cronologia do Tex, então ele tenta encaixar tudo de forma que não haja uma controvérsia, uma contradição, em relação a histórias já publicadas desde lá do início do personagem. Ele sempre vai dando um jeitinho de moldar as coisas de uma forma mais coerente para o leitor. E para finalizar, e desta vez não teremos Marvel e DC, vamos de Dragoneiro Caçador de Dragões, volume 17, O Traficante de Escravas. E mais uma vez, elogio o trabalho artístico das capas da edição de Dragoneiro. São realmente muito lindas. E assim como Tex Wheeler, Dragoneiro em 2023 vai ter mais páginas por edição. As histórias do Dragoneiro geralmente não se concluem no mesmo volume. Seguem por duas edições, até três edições. No caso desta aqui, ela vai se concluir nela mesma. Então a Mythos vai reunir arcos de histórias para publicar o personagem. Aí não dá para dizer qual vai ser realmente a periodicidade da publicação. Mas de qualquer forma, nós temos aqui uma fantasia à moda italiana, um quadrinho bonelli, onde nós teremos uma história onde o William de Aranil, ele está resolvendo algumas pendências palacianas. Ele que acabou salvando o príncipe na edição passada. Tentaram assassinar ele. Então ele está cheio da moral agora, né? E enquanto isso, numa vila, numa cidade, melhor dizendo, nós temos o Gimor e a Cera, que são parceiros do Dragoneiro, que acabam se envolvendo numa situação em que eles distraem o Orc Gimor para poder sequestrar a Cera. Existe ali um grupo que acaba sequestrando essas mulheres e depois as vende. É um negócio envolvendo ali o mercado de escravas sexuais. Então, ela como é uma elfa, tem um grande valor de mercado. O Gimor e o Dragoneiro partem em busca desses sequestradores para poder salvar a elfa que é parceira dos dois. Arte linda como sempre. Os artistas de Dragoneiro, meus amigos, são do mais alto calibre. Realmente são muito bons. Ele ainda vai contar com a ajuda de um mago. É uma história cheia de ação, muito bem contada. Quem gosta de histórias de fantasia medieval, essa publicação de Dragoneiro é realmente um prato cheio. Eu gosto demais das histórias do personagem. Aliás, é difícil achar alguma série da Bonelli que não seja sequer legalzinha. É sempre histórias interessantes, gostosas de ler. Bom, galera, basicamente é isso. Chegamos mais a um final de vídeo. Não esqueça de conhecer o nosso Apoia-se, também comprar pelos nossos links. Se o canal Central HQs de alguma forma ajuda vocês, vocês também podem ajudar comprando pelos nossos links. Beleza? Então é isso daí. Um abraço para todos e tenham um ótimo final de semana. Carnaval, né? Eu não viajei. Então vou continuar com a minha rotina de sempre. Um abraço para todos e fui!